As ondas, a areia e o sol, as praias do Brasil, o cartão postal do Brasil. Com a chegada da Copa do Mundo, com a vinda dos Jogos Olímpicos, com o fortalecimento da moeda e da economia, com todos os investimentos que estão sendo destinados à indústria de turismo e hotelaria no Brasil, por que não também tornar o serviço um dos cartões postais do Brasil? Muito justo proteger a flora, proteger a fauna, mas o investimento no ser humano, que é o brasileiro, ainda é carente. É o momento agora de igualar as capacidades do funcionário de hotel do Brasil ao cartão postal que nós temos. O Brasil tem todos os elementos para se destacar, para colocar o serviço como seu cartão postal também. Basta o investimento, basta alguém com a vontade, com o conhecimento e também com a personalidade, para finalmente levar o Brasil a ser o país do presente e não o país do futuro. Hoje, quando eu vejo o cenário brasileiro e procuro um ícone na área de hotelaria, eu encontro um ícone sem nome. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos vir para o Brasil, treinar, instruir, dividir o conhecimento e, consequentemente, colocar o nome nesse ícone que ainda não foi preenchido no Brasil. Agora eu vou contar uma história real, que explica como e porquê os hotéis são um palco de magia e eventos incríveis. Alguns anos atrás, quando eu gerenciava um hotel cinco estrelas em Bond Street, em Londres, recebi uma ligação do dono, preocupado com a vinda do príncipe Dmitry Romanov, príncipe da Rússia, que ia se hospedar no hotel. E eu avisei, nós vamos surpreender o príncipe. Fiz uma ligação para o Palácio de Buckingham, onde eu tenho um conhecido, que sempre me dá algumas dicas a respeito realeza, suas preferências e as coisas que não gostam. De todas as coisas que esse meu colega me disse, eu me ative a uma, a música que o príncipe gosta mais, Concerto Piano número 10, de Tchaikovsky. E eu resolvi que quando eu entrasse no quarto do hotel, acompanhado do príncipe e da princesa, a música estaria tocando. Mas eu queria que a música tocasse nos seus primeiros segundos. O impacto era esse. Como fazer? Compro CD. Muito simples. Chegada do príncipe, prevista para as duas da tarde na porta do hotel. O que nós fizemos? O CD, preparado no quarto, pausado, com um dos meus colegas esperando, esperando a ligação de baixo, avisando que ele podia apertar o pause e sair do hotel para a nossa entrada com o príncipe. Cronometramos quanto tempo demoraria abrir as portas do carro, levar o príncipe até a porta do elevador, do elevador pelo corredor, até chegar no quarto. Cronometramos minuciosamente, para quando eu entrasse no quarto, a música estivesse no seu início. E não foi errado. Tudo aconteceu, o príncipe chegou, subimos, entramos no quarto, e quando eu olhei para o estéreo, para o system, o quinto segundo da música. E a única coisa que eu consigo me lembrar com muita satisfação, fora todo esse trabalho de equipe, foi o príncipe segurar no meu ombro, olhar para mim e perguntar, como você sabia? Hotelaria mágica é isso. Grave esse nome, Marcos Capuno. São mais de 10 anos de experiência nas top operações de Londres, na Inglaterra. Os top hotéis cinco estrelas, os top eventos, os top estádios de futebol, o Palácio de Buckingham, a Rainha Elizabeth, o top cassino do planeta. São todas operações que eu gerenciei com muito orgulho e colecionei, inclusive, muitos awards. Chegou o momento de trazer essa experiência para cá, de desenvolver um projeto com o Brasil, onde o Brasil aprende e cresce no ramo de hotelaria. a��면 ficar mesmo, quase que a realidade. O Brasil aprendeни com o Brasil.